Fala galera do YouTube, no vídeo de hoje pessoal a gente vai estar fazendo aqui um efeito direto no tijolo a gente vai estar usando aqui esses pedaços de isopor, isso mesmo pessoal eu estava com esses pedaços de isopor aqui e já ia jogar no lixo mas que é um dos efeitos que a gente andou fazendo neles aqui né mas aí eu tive uma ideia e vou fazer aqui um efeito nesse tijolo, na parede aqui de tijolo esse efeito dá para fazer também em uma parede rebocada tá a primeiro passo aqui a gente vai dar uma demão de argamassa use argamassa AC2 viu pessoal, porque aqui é uma área externa onde ela vai pegar chuva, sol vai ficar muito resistente a argamassa AC2 hein então o primeiro passo é esse aqui vou aplicar a massa aqui para tampar bem o tijolo que é a primeira demão e daí depois do primeiro passo aqui a gente vai esperar ela secar viu pessoal espera ela secar bem, porque daí a gente vai vir com o isopor aqui vocês vão ver o efeito que a gente vai fazer aqui que vai ficar top demais galera é um efeito 3D que a gente vai estar fazendo aqui agora a gente vai cortar aqui os isopor né é o seguinte, a gente vai criar aqui ó agora aqui a gente vai usar a imaginação e vai estar cortando aqui né como aqui se fossem umas madeiras entendeu, uns pedaços de madeira então você vai tendo a ideia aí e vai cortando, tá olha aí galera, aí eu venho dando uma cortadinha aqui do lado a gente vai criando as madeiras aqui ó as tabas que a gente vai cortando aí eu vou faço um corte diferenciado num um corte diferenciado na outra porque esse efeito aqui galera, a gente vai estar fazendo um efeito 3D olha aí ó vai ficar muito bacana viu, fica muito resistente ó, aí eu venho, tô uma despontada aqui nesse outro efeito aqui ó aí venho, aí fica como se fosse uma taba toda né cortada assim, meia pranchada e daí vai indo galera, isso aqui é o seguinte a gente vai cortando elas todinha aqui ó, vou cortar o restante do isopor isso mesmo pessoal, com um pedaço de isopor velho viu você vai criando aí um efeito que fica muito top em casa viu direto no tijolo ó, eu vou fazer logo a aplicação dessa daqui pra tá mostrando pra vocês pro vídeo não ficar muito longo viu galera aí você vem e põe a argamassa aqui ó a gente tá fazendo a aplicação da argamassa no direto já no isopor né e daí você já vem e já prega aqui ó que a gente já deu a primeira demão aqui já tá sequinho que foi o fundo aí né, de argamassa aí você vem, dá umas batidinhas aí ó já vai apregando já o isopor aí isso aqui ó, eu vou fazer aqui mais o seguinte vou colar mais outros a gente vai colando se você quiser colocar tudo retinho né, se você quiser fazer um efeito ripado assim você pode fazer também né, você pode ó, mas aqui eu vou pôr um em cima vou pôr um embaixo aí lá em cima eu vou pôr uma menor entendeu é pra aí ficar assim bem bacana mesmo vai ficar um painel bacana galera ó aí eu venho, colo outro aqui embaixo e aí eu vou fazendo ó lá, já botei um pedaço lá em cima ó, um menor aí isso aqui eu vou fazendo em todas as partes olha aí já peguei tudinho já dei uma adiantada aqui ó que aí já passei a argamassa aqui nessas outras aqui e já comecei a criar os veios nelas isso mesmo agora aí vocês vão entender aí a argamassa é o seguinte a mesma argamassa né a gente tá usando a mesma C2 pra tá fazendo a aplicação aqui no isopor usa uma desempenadeira se não tiver uma desempenadeira usa uma espáltula tá galera fica bom e você deixa a massa mais mole um pouquinho tá que facilita pra você tá fazendo aqui a aplicação aqui ó no isopor aí você vem ó passa nele aqui todinha a massa aí você vai usar a vassoura e vem criando isso aqui ó criando os veios aproveita enquanto a massa tá seca não deixa a massa a massa ficar seca viu galera porque aí fica mais fácil de tá fazendo aqui o veio com a vassoura aí é o seguinte aí se cair uns pedacinhos aqui embaixo você vem, dá uma acertadinha e vem com a vassoura novamente ó aí você usa sempre um baldinho aí pra tá lavando a vassoura aí tá, vai lavando e eu vou fazer isso aqui e já venho olha aí galera aí é o seguinte ó terminou aí agora a gente vai fazer a pintura a pintura é o seguinte eu vou tá usando aqui uma tinta galera tinta piso né que aqui a gente tá fazendo esse efeito que vai ficar no sol, na chuva então ele vai ficar mais resistente com a tinta piso se for pro lado de dentro de casa use uma tinta acrílica pigmentei né na cor amarela vou fazer aqui o fundo todinho de amarelo vou pintar elas aqui todinho no amarelo vou esperar secar e já venho mostrando pra vocês aí galera olha aí secou pessoal tá tudo sequinho aí ó aí a gente vai fazer o seguinte agora a gente vai tá usando aqui a resina acrílica e vou tá usando mais essas três vasilhinhas aqui né vou usar esses dois copinhos essa vasilha que a gente vai tá fazendo uma pigmentação de tons aqui ó vai ficar bem diferente então aqui galera aí é o seguinte eu vou pôr mais um pouquinho aqui de resina nesses outros dois copinhos aqui ó e vou tá fazendo aqui pra vocês verem a pigmentação aí agora pessoal é o seguinte a gente vai usar esses três pigmentos aqui ó o laranja o marrom e o preto eu vou pôr aqui primeiro o laranja e o marrom nessa vasilha aqui eu quero esse tom aqui um tom vai ficar um tom embuia aqui eu vou pôr só laranja e marrom os dois aí marrom e laranja aí eu vou vem aqui ó dou uma misturadinha galera fica muito bacana com um pincelzinho mesmo aí você vai mistura aí aí agora é o seguinte esse daqui a gente vai pôr aqui ó só o marrom nele viu a gente vai pôr só marrom aí você vem põe o pigmento aí e vem com um pincelzinho aqui pequeno ó e vai dar uma misturadinha boa aí fica bem marromzinho mesmo esse daqui galera a gente vai pôr o laranja e o preto tá eu vou pôr aqui laranja aí agora eu vou pôr agora um pouco do pigmento preto tá pigmento preto é o seguinte vocês não botam muito não senão vai ficar muito escuro porque aqui eu quero um marrom mais escuro né aí eu por isso que eu tô usando essas duas botei esses dois pigmentos aqui que ele vai ficar um marrom mais escuro e aquele outro lá é um marrom já um marromzinho claro aí aqui eu venho com um pincelzinho novamente faço uma mistura boa aí eu já venho aqui adiantando a minha pintura pessoal a pintura porque a gente vai pintar uns aqui a gente vai pintar uns de uma cor né uns no tom marrom outros num tom marrom mais escuro outros num tom em buia e daí a gente vem pintando aqui as nossas madeirinhas já já vocês vão entender galera agora que é o seguinte eu vou usar agora o o tom o tom em buia que aí eu vou pintar umas aqui na cor em buia né olha aí eu venho pintando vou fazendo a aplicação e daí é o seguinte galera com o uso do pincel mesmo aí viu aqui aí já tem que ser já com o pincel mesmo fica mais fácil você já tá fazendo a pintura com o pincel aí aqui é o seguinte aí você vai pintando essa cor de fundo aqui também eu vou preferir pintar todo nesse tom aqui ó que eu já tô fazendo aqui aí é o seguinte aí eu já vou adiantando aqui o fundo e vou pintando as tabas né uma de uma cor uma num tom outra no outro agora é o seguinte aí você vou fazer a aplicação agora do marrom aí você vem ó dá uma lavadinha no pincel aqui se você quiser um balde com água aí né vai lá lava o pincel pra não tá misturando muito as cores aí aí você vem e faz o seguinte ó vem com a pintura aqui novamente ó vou pintar essa daqui agora já só no marrom aí ó aí eu vou pintando tudo direitinho ó aqui é um trabalho pessoal que exige paciência né mas aqui é um efeito que é muito diferente que vai ficar aí na sua casa aí fica muito top mesmo viu galera olha aí ó eu vou fazer isso aqui tudinho e já venham com a finalização só um momento ó aí pessoal finalização o tanto que ficou top efeito madeira 3D direto no tijolo usando isopor isso mesmo pessoal usando isopor olha só o tanto que ficou bacana demais galera top demais olha só com efeitosão diferenciado imagina aí no seu jardim um efeito desse aí na sua área de serviço aí ó fica muito bacana muito resistente e um detalhe as pessoas vão achar que isso aqui é madeira mesmo galera mas não é madeira né com isopor aí que ia jogar no lixo na natureza aí pra tá poluindo então a gente tirou da natureza pra fazer esse belo efeito madeira 3D e vocês o que que acharam deixa nos comentários e um detalhe já fiz um reboco já protegi aí a minha parede que se eu fosse fazer um reboco ia ficar muito mais caro então fiz um reboco aí usando o que eu ia descartar no lixo aí que ficou um efeito 3D né eu gostei se vocês gostou também comentem não se esqueça de deixar o like valeu ficam com Deus e até o próximo vídeo